e fala pessoal bem vindos ao meu canal casa de leitura o meu nome é cláudia para quem não me conhece este é um canal que fala sobre livros literatura dicas bem especiais de livros para serem lidos em família e na escola e hoje eu trouxe um tipo especial de livro e de história que as crianças simplesmente amam que são as famosas histórias de acumulação um acumulação será dinheiro será uma caixa cheia de brinquedos não é uma coisa bem diferente fiquem ligados e acompanhe e aí pessoal ficaram curiosas para saber afinal de contas o que é uma história de acumulação bem antes de explicar eu vou mostrar o livro de hoje que é o nosso protagonista que é este aqui o grande rabanete da escritora tatiana belin que eu já apresentei aqui neste canal e não é por acaso porque eu sou fã mesmo e as crianças amam as histórias da tatiana belin porque ela capta bem o pensamento infantil quem ilustra esse livro essa edição aqui que é da editora moderna é a ilustradora silvana rando que faz umas ilustrações muito engraçadas para este livro e que eu acho assim que tem um detalhe muito importante ela não fica simplesmente reproduzindo que o texto escrito já diz ela traz sempre um elemento novo um detalhezinho na ilustração na carinha dos personagens assim que é muito legal bem mas originalmente parece que essa história não se chamava o grande rabanete sim o grande nabo a própria escritora tatiana belin que diz que preferiu trocar pelo grande rabanete porque ela acha a cor vermelha mais interessante ela olhava por um nabo quando ela via na casa dela e achava aquilo assim mas que coisa estranha uma cenoura branca e é tão legal que a ilustradora ela retrata então a tatiana belin que como se fosse a tatiana olhando para o prato e o nabo ali ela um que que é isso olha a cara da bonequinha gente é muito engraçada tá então é isso que eu falo sobre as ilustrações da silvana bem mas aí como é que começa essa história um vô numa certa cidade numa certa casa tinha uma horta ele resolveu plantar um rabanete e lá foi o avô plantar um rabanete olha vejo que coisa mais bonita das ilustrações bem coloridas tá aí eu vou ali e olha o detalhe das ilustrações que eu falei para vocês olha espantalho ali dando uma olhada para passarinho os dois se olhando tipo opa que que ele tá plantando né então tem uma espécie assim de subtexto ali nas ilustrações que é muito legal aí o que que aconteceu com esse rabanete de nossa ele cresceu 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 muito ficou enorme olha só o tamanho do rabanete e olha só a ilustração ele ainda está sob a terra olha a gente vê as minhoquinhas ali caminhando né o sapo olha a cara do sapo assim o que que é isso né eu acho muito legal e aqui só tá ó essa partezinho tá ali pra cima né mas o rabanete gigantesco bom aí o que que o avô fez quando o avô viu que o rabanete já estava pronto para ser colhido ele foi lá só que gente ele não conseguia tirar o rabanete da terra porque ele era muito grande ele tava super enraizado olha a cara do avô a gente tentando retirar o rabanete tá e aí diz assim ó puxa que puxa e nada de um rabanete sair da terra então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o tal do rabanete ó lá foi o vovô né a votava na cozinha lá e o vovô foi chamar a vovó para ajudar né a vovó segurou no vovô o vovô segurou no rabanete puxa que puxa e nada de um rabanete sair da terra olha os dois ali puxando a gente olha a expressão deles é demais né eu acho que a ilustradora foi show aqui então a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete olha só quantos já são puxando quem é que foi primeiro o vovô depois ele chamou a vovó os dois juntos não conseguiram aí chamaram a neta a neta segurou na avó avó no vovô o vovô no rabanete puxa que puxa e nada de um rabanete sair da terra olha só ah mas que coisa difícil hein e é nesse momento então que a gente já vai começando a perceber aquilo que eu falei no início desse vídeo que é o texto de acumulação ou seja existiu um problema no início que era tentar arrancar o rabanete e ele ainda está estabelecido esse problema o avô tenta puxar não consegue chama avó avó agarra no vovô puxa o rabanete não sai aí vai a neta e toda vez vem essa frase e puxa que puxa e nada de um rabanete sair da terra gente as crianças simplesmente alucinam quando a gente começa a fazer essas repetições essa essa passagem puxa que puxa chega uma hora que elas já estão lendo junto com a gente já estão falando junto com a gente se a gente estiver lendo ou contando a história elas entrarão na narrativa espontaneamente façam o teste é muito legal então a neta chamou o totó para ajudar a puxar o rabanete gente já tá no cachorro tá olha só olha a cara do totó é muito engraçado e aí lá se vão os dois né e vão se juntar com quem com a avó e com o vovô e aí o totó segurou na neta a neta na avó a avó no vovô o vovô no rabanete e puxa que puxa e nada de um rabanete sair da terra olha só gente quanto quantas pessoas até o cachorrinho todo mundo puxando o rabanete olha o desespero e aí olha onde o cachorrinho tá puxando ó né bem ali no macacãozinho da menina então o totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete olha não olha o gato e o gato tava ali ó clim 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 tocando violão e o passarinho acompanhando com a maraca eu achei isso demais e o mais legal olha só a relação né cachorro o gato com o passarinho um cachorro que tá todo mundo de uma boa convivendo assim pacificamente que é outra coisa legal né desnaturaliza aquela história do cachorro correndo atrás do passarinho aquelas coisas do gato e assim por diante o gato segurou no totó o totó na neta a neta na avó a avó no vovô o vovô no rabanete e puxa que puxa e nada de um rabanete sair da terra então vocês vejam quantas repetições não é e vai ficando muito engraçado olha só todo mundo ali puxando ó tá e olha a expressão dos personagens gente olha tudo de bom então o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete não detalhe o rato lendo um livro de super heróis com a galinha vai dizer que não é legal gente aí eu gosto demais eu curto muito me divirto tá e lá se foi o rato e aí seguimos naquela coisa o rato segurou no gato o gato no totó o totó na neta neta na avó avó no vovô no rabanete e olha só alocatinho e será que o rabanete vai sair gente e o rabanete saiu blop arrancaram o rabanete da terra olha só todo mundo de perna para o ar gente efeito dominó ai demais as perninhas as pessoas para cima vai dizer que a tatiana belim que não é tudo de bom né já eu sou fã eu sou o mais forte disse o rato se achando olha ele ali todo prosa gente olha ali o muquezinho dele o músculo no braço tá então todos sentaram juntos comer um rabanete que era tão grande que deu pra todos olha só só tem alguém que não curtiu muito hein olha o ratinho ali ó comendo o rabanete pensando no queijo e ainda sobrou um pouquinho pra minhoca que passava por ali olha só gente era muito grande o rabanete eu não sei se essa galinha tá afim de comer o rabanete se ela tá afim de comer a minhoca e aí o livro termina com a pergunta e você acha que o rato era mesmo o mais forte? termina com essa pergunta tá e aí tá ali o vovô segurando o ratinho bom assim pessoal é uma história muito legal né na verdade a gente não vai dizer isso pra criança porque ela tem que chegar às conclusões né mas a conclusão aqui é evidente né as pessoas só conseguiram tirar o rabanete da terra porque todo mundo se ajudou é ou não é? e o ratinho ficou se achando então assim ó pessoal isso é um texto de acumulação eu acho que ficou bem claro pra vocês porque eu espero que vocês tenham gostado leiam pras crianças pessoal porque elas adoram em casa é um momento de afeto na escola também elas adoram dizer que já sabem o que que vem né elas ficam antecipando a gente pode perguntar quem será que vai ajudar agora né dá pra inventar em cima dessa história então é a minha dica de hoje e eu espero que vocês tenham curtido muito como eu curti um beijo e até o nosso próximo caso de leitura basta abrir um livro e se entregar a imaginação Música